Olha, quase um mês sem água, quase um mês sem água, moradores de um residencial em Governador Valadares fizeram uma manifestação contra a falta de abastecimento, até a polícia foi chamada, fomos ouvir a insatisfação da população e agora você confere aqui na reportagem, pode balançar. E eles estão fechando a rua, olha aí. Famílias revoltadas. Olha o que eles estão fazendo, não estão errados, estão certos, paga água e não recebe a água, e aí? Caçambas de lixo foram utilizadas para fechar a rua de acesso ao residencial São Raimundo 1 e 2 em Governador Valadares, onde moram quase 500 famílias. A polícia militar foi acionada. Os moradores pediam uma solução para a falta de água no condomínio, que afirmam durar aproximadamente um mês. Desses dias que eu estou aqui, direto está faltando água, sempre está faltando água. Vem água de manhã, quando vem de manhã, daí a pouco a água acaba. Aí faz certo até no outro dia, outra hora está de noite, outra hora tem vez que nem de noite não vem. Direto todo dia falta água, todo dia. Já vem faltando há três meses água, mas sempre pinga na torneira, mas que veio a falta mesmo, tem 20 dias que aqui não cai uma gota de água. Estamos aqui com pessoas acamadas, pessoas com embalão de oxigênio, não tem água, a gente liga para o SAI. Temos vários protocolos do SAI, eles viram e falam que a água está estável. A síndica do prédio mostra os diversos protocolos gerados pelas inúmeras tentativas. Aqui, protocolos em cima de protocolos. E nós estamos sofrendo várias represálias aqui dos moradores, porque fica todo mundo revoltado. Tem pessoas acamadas, deficientes, físicos, intelectual e realmente um calor desse, como é que fica sem água? Inclusive, nós temos apenas uma caixa d'água que distribui para todos os apartamentos. A gente não tem caixa reserva nos blocos que possam estar fazendo a reserva de água. Debaixo de chuva, idosos, moradores, tudo pegando água debaixo de chuva, entendeu? Na mangueira. E está assim uma situação muito complicada. Depois de muita reclamação e horas de manifestação, caminhões pipa do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, foram ao local. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informou que o fornecimento de água no residencial São Raimundo está normalizado. Caminhões pipa foram enviados para amenizar a situação dos moradores afetados durante o reparo de uma rede de água rompida, que foi o motivo do desabastecimento do residencial. É a nota do SAI, parece que está tudo normalizado. Então, por enquanto, com a chegada dos carros pipa, do caminhão pipa, pelo menos ele consegue encher o reservatório. A questão é a água continuar caindo normal. Qualquer novidade, os moradores podem chamar a gente aqui. Obrigado por nos acionar e a gente está aqui para prestar esse trabalho. O jornalismo tem esse condão de ser um jornalismo cidadão para trazer aqui as demandas da população. E, claro, ouvir também o gestor público responsável, como foi citado aí o SAI, e a nota está bem aplicada aí.